Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Finalmente chegou o dia de decorar o meu Planner 2023 com vocês. E o escolhido foi este modelo, layout vertical, datado da Happy Planner. Na tela final eu deixo o vídeo com review completo para quem tiver interesse em conhecer ele em detalhes. O meu veio lá da loja da Guria, que é especializada em produtos da marca HP. A Shirley tem um profundo conhecimento sobre a marca e pode auxiliar quem tiver dúvidas. Aqui na descrição eu deixo o link da loja. Como ele é com o sistema de discos, eu posso retirar as folhas na hora de decorar, o que me agrada muito, pois fica bem mais fácil. Olha que linda que está a abertura do mês de janeiro. A estética deste Planner é toda inspirada nos anos 90. Por isso a presença dos patins, referência às telinhas de computador. Achei uma graça a abertura deste mês. Se você gosta do assunto Planner, papelaria, você pode me acompanhar aqui pelo canal e também pelo Instagram. Lá é a rede social que eu estou mais presente e posto semanalmente a declaração do Planner para inspirar quem por lá passar. E tem ainda um canal no Telegram, onde eu faço as ações para apresentear o público que me acompanha. Vou ficar te esperando. Se você ainda não adquiriu seu Planner para 2023 e está com dúvidas, tem um vídeo aqui no canal dando dicas de coisas que você deve considerar na hora de escolher um Planner perfeito para você. Eu espero que este vídeo te ajude. Eu já tenho alguns itens separados por aqui e uma ideia do que eu quero fazer. O meu ponto de partida foi esta cartela de adesivos com tons lilás, rosa, azulzinho e o verde-menta. A partir desta escolha, eu busquei por fitas que tivessem a mesma paleta. E também separei dois blocos de adesivos. Todos estes adesivos são da Tilibra e comprei na mesma loja no site Shopee. Deixo na descrição o link. Outro item que separei foi este bloquinho de notas adesivas, que eu vou usar para preencher esta coluna lateral, que eu gosto sempre de anotar algumas tarefas que preciso desenvolver ao longo da semana, mas que podem ser feitas em qualquer dia, como por exemplo a gestão financeira da obra. Quem me acompanha já sabe que eu estou fazendo uma grande reforma para em breve ter um novo endereço. E uma vez por semana eu repasso todos os gastos para não correr risco de estourar o orçamento por falta de organização. Então já que eu estou com ele na mão, vou começar a decoração. Deixa eu pegar aqui a base de corte em tamanho A5. Gosto muito desse tamanho, acho que é uma ótima opção na hora de decorar meu planner, porque ocupa pouco espaço. Como o espaço que quero preencher é maior, eu vou fazer uma emenda para que ele possa cobrir a área. Então vou aproveitar aqui a base de corte para construir esse tamanho um pouco maior. Como terminou na linha amarela, então aqui a linha amarela, vou fazer um cortezinho, vou dispensar o amarelo. Vou dispensar esse pedacinho aqui e vou tentar fazer uma emenda bem certinha do que eu preciso. O fato de ser adesivo ajuda bastante a eu testar no planner e não correr o risco de errar. Deixa eu ver onde que eu preciso fazer um corte. Vai até mais ou menos a linha verdinha. Tem que cortar no verdinho. Eu gosto muito de usar essas notinhas adesivas e sticknotes decorados, como se fossem adesivos no planner, como parte da decoração. Vou sobrepor para fazer um corte mais certinho possível. Também gosto de usar bastante o estilete para cortes retos. Pessoas que gostam da tesourinha. Eu já prefiro o estilete porque eu acho que o corte fica mais limpo, mais bonito que o da tesoura. Passar essa colinha que eu recebi lá da papelaria TRI. A gente tem cupom de desconto lá na papelaria TRI. E ela tem cheirinho de tortinha de maçã. Uma delícia. Vou deixar aqui na descrição para vocês todas as informações, os links e os cupons que a gente tem, os materiais que forem aparecendo ao longo do vídeo. Os materiais que eu souber lembrar ainda onde foram comprados, eu também deixo aqui para vocês. Agora eu vou fazer a união. Ficou exatamente como eu havia imaginado. Aqui tem uma emendinha e eu vou dar uma disfarçada nessa emenda com um adesivo. Acho que pode ser esse aqui. Então vou colocar ele aqui, que aí ele disfarça. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui embaixo, que ficou pouca. Na verdade, acho que eu nem tinha passado a colinha aqui nesse espaço. Aqui eu vou colocar alguns destes ícones de coisinhas que eu tenho aí como meta para 2023. Então já que é a minha primeira semana. Então o autocuidado eu coloquei como meta para 2023. E aí também mais atividade física. Ah, e tenho metas aqui para nós. Será, gente? Que a gente consegue em 2023 aumentar o nosso número para 50 mil pessoas aqui no canal. Ficaria tão feliz. Gostaria tanto. Vou pegar aqui o iconezinho de líquido, né? Hidratação também está. Mais hidratação. E eu também coloquei mais leituras. Em 2022 eu não li tanto quanto eu gostaria. Quero ler mais em 2023. Tem um íconezinho com passaporte. Mas viagens não estão nas minhas metas para 2023. Até porque preciso me recuperar financeiramente dessa obra. E falando em obra, eu estou gravando vários vídeos de diário de obra, desde que a obra iniciou. E queria saber se vocês têm interesse. Se é interessante para vocês assistir este tipo de conteúdo. E contem aqui nos comentários se vocês têm curiosidade de ver o apartamento antes da reforma. Tem tudo registrado. Como ele está ficando. Eu fui gravando semana a semana. Então tem conteúdo bem completo sobre o assunto. Mas eu tenho medo de largar aqui no canal. E vocês acharem que não deveria estar aqui na programação. Não agradar a vocês. Este estilete de pontinha retrátil é lá da Trifofo Papelaria. Uma parceira antiga aqui do canal. A gente também tem um pãozinho de desconto lá na Trifofo. E esta washi tape também é de lá. Uma coincidência. Também é de lá. Ah, lá na Trifofo tem washi tapes lindas, né? Opa, cortei errado aqui. Deixa eu só dar uma viradinha. Eu sou aquela pessoa que precisa ir virando as folhas para decorar, né? Então, para mim, ser folha solta me ajuda muito. Olha só, gente. Como este estilete é bonzinho. Bem preciso. Ponta bem fininha. E aí recolhe, né? Não tem risco de deixar no local e alguém se machucar quando for pegar. Porque a pontinha tem como recolher. Eu peguei este bloco de adesivos que eu tenho há muitos anos. Até tentei puxar da memória onde eu comprei para contar para vocês. Mas, gente, eu não consigo lembrar. Mas, com certeza, não foi em papelaria. Foi em lojas que vendem materiais para scrapbook. Disso eu tenho certeza, porque ele é de uma marca que produz materiais para scrapbook. Mas, faz muitos anos que eu tenho esse bloquinho adesivo. Então, eu vou ficar devendo para vocês onde ele foi comprado, porque realmente eu não me lembro. Vou colocar esta expressão aqui. O meu turno da tarde, ele é preenchido 100% pelo meu trabalho. Então, é o turno que eu gosto de decorar mais. Porque todas as minhas atividades ligadas ao trabalho, eu não anoto no meu planner pessoal. Esse ano eu vou usar uma agenda para fazer essa organização. Inclusive, já até gravei um vídeo para vocês contando tudo o que eu vou usar em 2023 para auxiliar na minha decoração. Ai, quero usar muito esta washi tape de estrelinhas. Porque eu acho que super combina com a proposta. Esta washi tape, ela é mais fácil para ser cortadinha com régua. Porque é um papelzinho diferente do papel de arroz. E ele não tem nenhuma película protetora, porque as vezes o papelzinho de arroz tem uma película protetora. Estas washi tapes que tem detalhes imetalizados, as vezes para a gente cortar só com a régua rasgando, pode acabar danificando, não ficando tão bonito. E olha essa aqui, gente. Não, me diz, deixa eu mostrar para vocês se vocês não concordam comigo. Olha só, super combina com a cartela de adesivos, né? Então, eu gosto de sempre buscar um ponto de partida para a minha decoração de planner. Algumas pessoas comentam comigo que tem dificuldade de fazer a decoração do planner. Mas façam isso, peguem um ponto de partida. Pode ser um kitzinho de adesivos, o seu ponto de partida pode ser uma washi tape. E aí, com certeza, vai ficar mais fácil você encontrar elementos que você já possui e que vão te atender dentro daquela decoração. Que vão ficar harmônicos, não vão ficar tão distoantes. E você vai ver como vai ser mais fácil. Tenho certeza que você vai conseguir. Tenho este kitzinho de stick notes, muito antigo, que foi produzido pela LAPT-R, que fez uma coleção à época de itens autorais. E entre eles tinha... Vou me desfazer deste stick notes, porque ele, como foi o primeiro, fica mais exposto. Então, vou pegar um bem limpinho. Mas, como eu dizia, à época, né, foi feita uma coleção de itens autorais da papelaria. E entre eles tinha este kitzinho de stick notes. Vou passar uma colinha. Eu gosto muito de colinha bastão, cola em fita, porque são colas mais sequinhas. Então, deixa o trabalho mais limpo. Cola úmida, eu uso, mas sempre falo pra vocês que eu gosto de usar em pouquinhas quantidades. Não gosto de passar cola úmida, porque eu acho que realmente ela pode deixar o papel enrugado. Não é muito a estética que eu gosto. Vou colocar este adesivinho aqui, redondo, no início da semana. E este adesivo vai para o final de semana. Vou pegar algum adesivinho deste bloquinho. Vamos ver. Ah, este aqui, ó. Fecha nos tons. Amarelinho rosa. Amarelinho lilás. Vamos colocar aqui. Vamos colocar centralizado. Isso. Centralizado. Deixa eu ver o que eu tenho mais neste bloco. Que eu consiga colocar. E eu acho que este azul marinho pode ficar bonitinho e faz um link com este azulzinho da washi tape, da washi tape aqui debaixo. Vou colocar este aqui, que é uma caixa para espaço com anotações. Vou colocar aqui, centralizado no turno da manhã, na quinta-feira. Eu gosto de usar este planner como se fosse uma divisão por turnos, manhã, tarde e noite. Mas, também uma opção de uso para ele é aspectos, áreas da vida. Poderia ser pessoal, profissional e estudo. Pessoal, profissional e família. Tem pessoas que acabam fazendo a gestão dos compromissos da família, dos filhos, dos pais. Então, pode ser uma boa opção fazer esta divisão. Então, um rostinho em azul sorrindo. Vamos botar aqui no início do final de semana. Deixa eu pegar este bloquinho aqui para ver. E aí, este verdinho com rosa combina nas cores. Vou colocá-lo aqui como se fosse um título para quarta-feira. Assim, deixa eu ver este bloquinho aqui que mais que tenho, que eu possa utilizar. Aí, estes bloquinhos têm muitas opções. Ai, olha que graça. Este meio círculo, bonitinho. Vou colocá-lo. Aqui. Acho que eu queria uma bandeirinha. Eu vi que aqui tinha umas bandeirinhas. Ai, tem mesmo. Está aqui. Mas a borda está muito grande. Então, vou cortar. Aí tem que ser na tesourinha mesmo. Com a parte de contorno da bandeirinha. Muito maior que ela. Apesar de ser branco, eu não gosto muito. Acho que marca demais na hora que a gente aplica o adesivo. Então, quando dá para tirar, se não é uma forma muito difícil de cortar, eu prefiro. Vou colocar a bandeirinha aqui. Eu gosto muito de bandeirinhas nas minhas decorações. Primeira semana do Planner finalizada com sucesso. Tudo prontinho para enfrentar esta nova semana que está chegando. Me conta como está seu início de 2023. Quero muito saber. Deixa nos comentários a hashtag 2023 chegou. para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado, eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.